Claude Hills Moda Masculina, o que você imaginar você encontrar na loja? Inclusive o presente do seu pai você vai pagar de qual maneira? Em 7 vezes, sem acréscimo, 7 cheques. Por exemplo, comprou uma camiseta como essa? Tem várias cores, vários modelos, ó, todas essas coisas pra você. Vai pagar quanto cada? 16,90 cada. 16,90 cada, muitas cores e ainda pode dividir se você quiser. É isso? Exatamente, pode dividir em 7 vezes, sem acréscimo. Vem cá, calças, muitas calças temos aqui na loja. Mensagem apeletizada, várias cores, 29,90. 29,90 você encontra aqui e muito mais, ó. São vários endereços, tem no S Plaza, tem no Shopping Paulista e tem aqui no Interlagos. Pra informações, o telefone é 31910330. Gold Hills.